E aí pessoal, a grande fase de Ferreirinha no Grêmio, o assunto agora aqui no meu canal, o canal de Salzano. Aproveita, chega aqui, te inscreve, ativa as notificações, dá o like, dá o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom pessoal, o negócio é o seguinte, Ferreirinha vive, como eu disse na manchete, uma grande fase no time do Grêmio. Até o momento, 17 partidas na temporada de 2021, 8 gols e 6 assistências, o que comprova a peça fundamental que ele se tornou no esquema do time do técnico Thiago Nunes. Aliás, eu tenho alguns bastidores importantes aí desde a chegada do novo comandante, em uma conversa que ele teve com o jogador no CT Luiz Carvalho. Ali o Thiago colocou as suas ideias para o jogador e o atleta também colocou as suas ideias para o técnico. E aí ficou definido o seguinte, foi retirar do Ferreira as tarefas de daqui a pouco acompanhar o lateral adversário até o campo de defesa do Grêmio. O Thiago fixou o Ferreira bem na ponta esquerda e isso é notório nos jogos, tanto é que ele fica só com liberdade para criar o próximo área e aí ele vem sendo extremamente perigoso. Os números que eu falei há pouco aqui provam isso, pois além de marcar gols, ele vem tendo muitas assistências, vem dando, melhor dizendo, muitas assistências no time do Grêmio. O fato é que o Diego Souza e outros jogadores vem marcando muitos gols com muitas assistências do Ferreirinha, que ficou um bom tempo afastado em 2020 até pelo impasse da sua renovação de contrato. Ele renovou o seu vínculo e hoje é uma peça muito importante na equipe do Grêmio. E uma informação divulgada inicialmente pelo grande Eduardo Gabardo, meu amigo repórter, um extraordinário repórter, diga-se de passagem, da Rádio Gaúcha, o Gabardo colocou o seguinte na sua coluna em GZH, que com as atuações o Ferreira vem sendo observado pela Seleção Brasileira Olímpica. E eu fui buscar mais detalhes e, de fato, procede. A informação do Gabardo é correta e tem pessoas próximas a André Jardim, o técnico da Seleção Brasileira Olímpica, que vai para Tóquio no meio do ano disputar as Olimpíadas. Ferreira, sim, pode receber oportunidades na Seleção Brasileira Olímpica. Ele é um jogador que está sendo observado, está no radar e uma pessoa próxima ao André me confidenciou o seguinte. Todo bom jogador interessa e estamos olhando tanto o futebol brasileiro quanto o futebol do exterior. Portanto, não se surpreendam. Ferreira podendo aparecer em convocações futuras para a Seleção Brasileira Olímpica. Jogador que vive uma fase extraordinária no Grêmio e aí o técnico Tiago Nunes conta com ele para o decorrer da temporada de 2021, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana e a qualquer momento a gente volta aqui com mais informações, tá certo? Um grande abraço!